E aí, mora? Vai segurar o ponto, velho? Então vem com o popozão tremendo Então vem com o popozão tremendo Então vem com o popozão tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Então vem com o popozão tremendo Então vem com o popozão tremendo Então vem com, vem, vem com Tremendo, tremendo, tremendo Teu beijo é uma gostosa que faz o popozão tremendo É se sobe e encaixando, tá querendo se envolver É se envolver com os mora Fica sabendo que o popozão tá com medo, é Então vem com o popozão tremendo 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 Tremendo, tremendo, tremendo Então vem com o popozão tremendo Então vem com o popozão tremendo Então vem com o popozão tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Chegou inovação impactante pro seu paredão Vem me ser culpado, cê não é louco Eu vou chamar a gostosa que faz o popo tremida Se sobe encaixando, tá querendo se envolver Se envolver com os mora, fica sabendo Seu popo tá com medo, é Então vem com o popozão tremida Então vem com o popozão tremida Então vem, vem, vem Então vem com o popozão tremida Então vem com o popozão tremida Então vem com o popozão tremida Tremida, tremida Ei, ô mora, leva todo mundo pra lá e avisa pra não perder o juízo Se for perder me chama, MC Culpado